Boa tarde galera, hoje aqui no nosso Papo Animal, um dos maiores empresários no setor da construção civil, um dos grandes empresários no setor da pecuária, grande pai de família, que com certeza vai aqui esclarecer muitas dúvidas que pessoas têm perguntado para mim nas ruas. Primeiramente sobre o setor imobiliário, ele que é dono de uma das maiores construtoras, não só de Laçatuba, não só de São Paulo, mas do Brasil, que é o nosso grande amigo, presidente da ONU Engenharia, Luiz Fernando. Luiz, boa tarde. Obrigado por nos receber aqui na sua empresa aqui hoje. Hoje a gente se percebeu, não é no nosso estúdio não, viu? Hoje nós viemos até ele aqui, até por causa da sua agenda apertada. Começar com você conversando sobre esse mercado, o atual mercado imobiliário. Umas pessoas estão de forma positiva, outras meio reticentes. O que você, como dono de uma grande construtora, poderia falar para as pessoas desse setor imobiliário? Láguinha, a cadeia da construção civil, elas têm ciclos, né? Como todos os ramos de atividades econômicas do nosso país. Passou um momento de turbulência na construção civil, no ramo imobiliário, mas creio que o pior já se passou, né? E nós estamos aí vivos, estamos sobrevivendo. O governo fez algumas mudanças, incentivando para estar aumentando a sua cadeia produtiva. E aqui na nossa região e na nossa construtora, graças a Deus, nós estamos lançando, estamos vendendo, estamos empregando e gerando emprego. Quer dizer, o mercado que era essa tuba e região ainda continua descido. Lembrando, foi até bom você tocar nesse assunto, com a mudança de governo, mas questão de crédito, aquelas coisas, nada foi mudado. Para as pessoas que eu falo de menor poder aquisitivo, classe mais baixa, continuam com aquelas vantagens, incentivo do governo, continuam as mesmas regras que tinham no governo anterior. É, na faixa 1, que nós, diga de passagem, é o que mais necessita, que mais tem um déficit habitacional no Brasil, o governo deu uma recuada. Mas ele está atendendo agora, procurando atender uma faixa que não foi atendida no passado, que é a faixa de 1,5. Então ele aumentou o subsídio, o valor do imóvel, para poder fomentar essa cadeia da construção civil. É importante que o mercado, o governo enxerga que a construção civil é um ramo de atividade que mais emprega no Brasil. Então é um ramo que nós temos que ficar atentos, o governo tem sempre que estar cuidando, para poder estar gerando emprego, gerando riqueza no nosso país. E o governo está vendo isso. Lógico, precisa melhorar muito, precisa. Nós estávamos, como há 5, 6 anos atrás, o mercado bombando na construção civil? Não, não estamos. Mas o importante é que não parou. Nós estamos comercializando, nós estamos construindo, nós estamos gerando emprego. Está vendo, gente? Então continue a investir no mercado imobiliário, que é um dinheiro que você nunca vai perder, muito pelo contrário. Será valorizado por todo o seu investimento. E para a gente estar aqui finalizando, Luiz, um assunto que vem assolando o Brasil de uns dias para cá, foi esse assunto da carne, de modo geral, né? É carne com papelão, é salsicha não sei do que, com não sei do que. E você, como um grande empresário do setor percuarista, o que você poderia falar para as pessoas que consomem carne, as pessoas que, o que eu falo brasileiro é imobiliar carne, proteína, né? O que você poderia falar para essas pessoas? É, o mercado da carne é um mercado muito complexo. Produzir um bife, fazer um bife, você não tem ideia do trabalho que dá. Aí vem uma notícia dessa no mercado, acaba com todo o nosso crescimento brasileiro. Hoje o Brasil é um grande produtor de carne. E isso atrapalha o mercado da produção de carne. Mas eu tenho certeza que nós vamos sair fortalecidos nesse episódio. Então eu acho que foi bom no aspecto de fortalecer a vigilância sanitária, a rigidez em cima dos frigoríficos, né? Mas eu acho que com isso, uma ou dois, produção, cadeia de produção de frigoríficos que estava atrapalhando o mercado, vai ter que sanar essa situação e só vai melhorar a nossa produção. O governo também, eu acho que fez um trabalho importante, que bateu de frente, já se colocou pronunciando no dia seguinte e falando realmente como nós produzimos a nossa carne. Então, gente, não deixa de comer carne, pelo amor de Deus. Ainda mais nós, povo sertanejo, povo do campo, da roça, da fazenda, da cidade. E para a gente finalizar, Luiz, queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que gostam, que admiro essa pessoa, admiro o seu trabalho, né? Para todas as pessoas que são fãs da sua pessoa, né? E principalmente para aquelas pessoas que creem no futuro melhor. Queria que você deixasse sua mensagem, encerrando aqui o nosso papo, irmão. Eu queria agradecer a todos e sempre deixar a mensagem, acredite, você é capaz. Numa crise, aproveite, aí que você vai sair fortalecido. Então tenha fé, tenha objetivo e siga em frente. Um abraço a todos. Obrigado, Luiz. Deus te abençoe. Esse foi mais um Papo Animal aqui, diretamente do programa 8 Segundos é o Limite.